O BMC já leva a contar desta volta de dança, porque nós estamos com a dor de terminar. O BMC tem um belíssimo peculio voluntário por um lado e também em ter resultados. É verdade que foi um duro remédio? Em todas essas áreas, na sorte, no desempenho, na desgraça. A verdade é que eles já ganharam a etapa do antropológico coletivo. Tem muitos dias de liderança para andar a armar. Terceira décima primeira. Ficaram sem a chance de estar com o Richie Porto, pela edificação geral de tudo. Um projeto de DJ, que não se a fazer em termos de editar, mas não sei. É, eventualmente, algum momento está a fazer. Se não menos, de novo, de DJ. Porque determinado momento da sua carreira parecia talhada, parecia mais uma grande figura norte-americana no ciclismo, mas não está a confirmar isso. Olha o trabalho do campeão austríaco. Ele que já trabalhou tanto na frente do botão, agora foi ao carro, porque, entretanto, estaria para fechar-se, se é que já não aconteceu, o abastecimento permitido aos corredores. E é ele que faz esse trabalho também. Deslocar-se lá atrás e regressar com o botão a andar a 70 km. Não, 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 não.